Fala galera do YouTube, que tá falando, sou eu mesmo aqui o Netão e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rapaziada, deixa o seu like, inscreva-se no canal, mano, bora bater uma meta aí de 10 likes no vídeo Rapaziada, é o seguinte, já encostamos aqui na DDR Tour, velho, hoje é dia 2 Mano, olha só essas navias encostadas aqui já, só de relance, brother Olha aí rapaziada, as navias já encostadas, tá chegando, nego com força, velho, nego com força, velho, cê é louco Olha aí rapaziada, esse G2zinho, velho, que coisa linda, mano Cara, olha só as rodas, brother Cara, essa cor ficou top, velho, eu nunca tinha visto um golzinho preto, mano Mano, né, do céu, que negócio bonito, velho, do céu Será que tem alguma coisa de errado no capu lá? Não sei se você consegue ver Fulltechzinho, humilde Cara, esse golzinho tá bonito, hein Tá maluco, dono da rua, olha aí Olha isso aqui, velho Acho que ele tá aqui, as nofrego, olha que coisa linda, mano Esse aqui tá bonito também, hein Os recaro, não sei se vocês vão conseguir ver Não vou pôr no vídeo do cara pra vocês verem também, vai que se ouvir o vídeo do cara, o cara me xinga Vou bater umas fotos desses carros aqui, rapaziada Vai lá no meu Instagram, mano Vai tá tudo lá Esse aqui é o famosão, velho, olha É muito bonito, velho, esse carro Muito lindo mesmo, mano Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada, os caras descendo já, velho Olha aí, o chevetão, fio Chama, no amarelão Rapaz, do céu, hein Oi, rapaziada, olha o borinha, velho Olha o golfe Rapaz, chama de consumo aqui, hein Os caras chamam na buzinha Olha esse golfe, né Rapaziada, esse é top, hein Olha, olha Olha, olha Rapaziada, olha Rapaziada, olha e aí eu vou ter um troço desse aí ó ó isso aí é isso ali ó tá vendo aquele carro lá ainda eu quero aquilo é aquele carro bonito aquele carro é bonito um laranjadão vermelhão só um branco com as faixas entendeu vermelhão fica massa vermelhão é legal você viu vamos filmar um acidente do carro do marco ah é batendo aqui o cara entrou com o carro alto carro alto o carro tá alto para mim enroscou o para-choque ali ó já arrancou massa que tava aqui já tem que deixar baixo cheguei mostra o defeito a cara do cara tá satisfeito em meu Deus rapaziada olha isso aqui eita cara meu Deus agora eu pirei agora eu vou dormir aqui não vou embora mais meu Deus do céu esse carro velho cara que carro top velho que top gostei gostei eu já tinha visto por foto velho mas não tem comparação velho aos quadradão rapaziada Ah tá pega velho E aí e aí vai bom olha o rapaz enjoado Bom dia Bom dia Que massa hein Esse aqui merece um takezinho, esse aqui merece um takezinho, pega a visão. Gostaram do takezinho, rapaz? É nave demais, velho. Muita nave, muita nave mesmo. Rapaziada, o vídeo do evento vai ser em vários vídeos, velho, porque é o dia inteiro. Agora é 8 horas da manhã, o evento vai até 7 e meia, que é o show do Hungria. E, cara, agora vai ter vídeo com força no canal. Você não queria isso? Olha o SS dos caras aqui. Olha o SS, bichão. Por dentro. É um impecável os carros, cara. Sou apaixonado pelos antigos, pelos clássicos, né? Lindo, 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 velho. Olha o Chevetinho. Olha esses caras, velho. Olha esses caras enjoadão. Olha aí. Olha o Comodoro, rapaziada. Que coisa linda. Pretão, velho. Impecável o carro. Impecável, velho. Parabéns pro dono. Ah, não. Agora esse aqui. Cara, que massa, velho. Cara, sou apaixonado por isso. Sou apaixonado. Meu Deus, o Brasil é muito top, velho. Detalhezinho top. F1.000 aqui, brother. Rapaz, olha esse aqui. Não. Rapaziada, esse aqui tá merecendo um clique também, velho. Um takezinho de leve. Pega a visão, hein. Olha aí, rapaziada do céu. Esse carro é muito lindo, velho. Ficou muito lindo, velho. Cê tá doido. Olha. Olha uma Vecão, fio. Um V8, ignorante. Rapaz, parabéns por esse carro, mano. Olha, tirei o chapéu pra ele, mano. Parabéns, velho. Parabéns. O negócio é bonito, hein. Obrigado, obrigado. Qual que é? Me fala um pouco dele, cara. Sobre esse carro. Essa é uma F1000 87. Ela é com motor MWM diesel. Tá com kit turbo intercooler. Tá. Pega. O kit de rebaixar, ar-condicionado, direcionado. Tá na fixa ou preparada? É fixa. É fixa. Essa é uma versão original que foi, as mangas foram invertidas, né? Pra ela ficar macia e baixinha. Ficou lindo, cara. Parabéns. Meu carro do dia a dia. É o carro do dia a dia. Coisa linda, velho. Parabéns, mano, pelo carro. Valeu, obrigado. Olha essa C10, rapazada, também. Coisa linda, velho. Coisa linda. Não, mano. Os caras capricham demais, velho, nisso aqui. Olha isso aqui, velho. Meu Deus, mano. Ô, tô ficando doido já. Tô doido. Tô despirocando. Olha. Opa, tá até um hang ali. Opa, brabo. Olha aqui. Ah, velho. Coisa linda, coisa linda, velho. Coisa linda, hein? Olha o SS vermelhão. Tinha até comentado com o Galera MS agora, sobre um SS vermelho, velho. Olha um preto. Agora esse vermelho, ele quer tirar o chapéu. Lindo, 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 lindo. Bonito, rapaz. Poderia faltar o chevetão, né, velho? Veio, chama o chevetão da originalzinha. Coisa linda, velho. Coisa linda. Ô, fuscão, velho. Rapaz, velho. Rapaz, tá do solarzinho, toma. Ficou bonito, hein? Olha. O cara é enjoado, hein? Coisa linda, mano. Chevaletão. Isso aqui merece um take também, rapazada. Agora sim, rapazada. Eu quero ter um desse aqui, ó. Um desse aqui, mano. Um chevezão daquele lá, ó. Cara, só carro lindo. Olha esse cheve, velho. Olha esse cheve, mano. Meu Deus do céu, velho. Não, não quero. Olha esse aqui. Fiquei louco por esse aqui, meu Deus do céu. Brother do céu. Olha o chevezão, velho do céu, mano. Meu Deus, velho. O negócio ficou lindo, velho. Lindo, 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 mano. Vermelho, meu Deus do céu. Ficou doido sem a cor, mano. Tá doido. Olha o outro ali, escondido. Aí, ó. Coisa linda, velho. Coisa linda, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai. Meu Deus do céu, mano. Só carro lindo, velho. Só carro lindo, meu Deus, velho. Tô em choque. Tô em choque. Olha aí, velho. Meu Deus. Olha aí, rapaziada. Lindo, velho. Lindo, lindo. Desculpem atrapalhar. Cara, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Cara, me fala um pouco sobre esse chevette, velho. Ah, o chevette aí tá zero. Sou o terceiro dono dele. Todo original, pintura. Ele é turbo. 1.6 OHC. Ar-condicionado, trava, vidro. Caramba, ar-condicionado, velho. Quantos quilos de turbo ele tá usando? Tá com um quilo. Tá com um quilo originalzinho. Um quilo original. Filé é o carro. Cara, parabéns pelo carro, velho. Eu sou apaixonado por chevette. Um dia eu quero montar um padrift. Cara, eu vou chegar lá. Eu sei que um dia eu vou chegar lá. Com certeza. Valeu, irmão. Olha aí, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Rapaz do céu, velho. Gravei o Caim também. Vocês tão rindo. Por quê? Meu Deus, velho. Tem ar-condicionado. Meu Deus do céu. Sonho, velho. Sonho. Virou sonho isso aqui. Meu Deus. Mais ainda. É, tá me zoando, né? Olha aí, rapaziada. O negócio, velho. Dois dedinhos do chão, você fala, velho? Pai do céu. O que ficou top, hein? Ô, você é cego? Rapaz, o negócio é bonito, hein? Olha. Caramba, velho. Olha isso aqui. Brother do céu. O que tá acontecendo com esses caras, velho? Esses caras estão deixando o negócio muito top, velho. Olha aí, a brancona, velho. Branquinha. Olha aqui a tua fita, velho. Tá me chamando de pautão, velho. Vem, pautão, teve heróis. Velho, finalmente você compareceu no evento, velho. Faz muito tempo que eu quero gravar com esse cara. Não aparece no evento nunca, velho. Hoje eu estou aqui. Eis-me aqui. Tá um chão. Você tá bonito, você viu? Não, mas olha só. Ah, é a camisa nova. Por isso você tá bonito. Entendi. Rapaziada, segue esse cara. Tá começando agora o canal. Clique-me a sete. Link do canal do cara. Se você já criou o canal. Já criou o canal? Já. Já. Beleza, rapaziada. O Instagram dele tá no link da descrição, mano. Clique-me a sete. Galera MS. Play promoções. Ou, produções. Meu Deus. Tamo junto. O que você tá achando do evento, velho? Mané, coisa de outro mundo, mano. Top, não? E dessa vez, o Campo Grande te surpreendeu. Superou, superou. Acho que foi o maior evento da década, eu acho, velho. Sim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu acho que desde quando o Campo Grande foi existente, eu acho que nunca teve um evento desse. Olha o jeito que tá o evento, velho. O negócio tá cheio, velho. Não tem. Acho que é o maior. É um dos maiores e o único que vai ficar pra história. Sem falar da organização, mano. Tá top demais. Tá brabo. Tá brabo demais, velho. Esse dia é só o carro mais lindo que o outro. Olha aquele ali. Ih, ah. Acertou a sua câmera? Trouxe, trouxe. Sabe por quê? Porque a minha mexeram na minha câmera, desregularam. Não tá tirando foto. Nós, nós, nós regula. Nós dá um jeito. A minha tá aí. Eu toquei no chão, mas não adiantou. Tá lá naquele carro preto, lá longe, lá, ó. Parece um funeral disfarçado, lá, ó. Aquele Azira, lá, ó. Ah, você é louco. Olha o dono do Azira ali. Olha ele lá. Olha lá, ele tá procurando a chave dele, lá, ó. Vamos lá, que eu tô com a chave do carro dele. Rapaz, ei. Olha essa salveirinha, mano, né? Top demais, velho. Vermelho. Que cor que você é apaixonado, velho? Vermelho. Eu sou azul ou vermelho, velho? Eu preto e vermelho, então, né? Eu acho que ele deve estar me procurando. Que eu peguei a chave do carro dele, que ele deve estar me procurando. E devolver a chave do seu carro, que você deve estar me xingando já. Ups, bolando. Você sentiu falta? Olha aí, rapaziada. Que se eu ver a paratosa do cara, velho. Trackfield. Essa é a edição limitada. Se não me engano, é 2.0, velho. Pau, o negócio é bonito, hein? O negócio é bonito, hein? Tá, pega, velho. Olha aí, bichona. Braba. Braba da braba. Linda, velho. Linda. Olha o chitizão, filho. Do cara. E aí, galã? Tranquilo? Olha o chitizão do cara, velho. Enjoado, hein? Acabou de dar um talento na nave. Tem um já dando talento no outro. Só gente zelosa. E é bicho falando comigo. E aí, Dennis? Tranquilo? Que ó de boa. Preparadão, turbão, velho. Tá até cheiroso o carro. Vou até ficar perto dele. Vai que passa pra mim. Abre pra mim, bicho. Olha. O que é caro, velho? Vou te mostrar uma coisa legal. Você, me mostra uma coisa legal pra mim. Não, é. Fui embora. Fui por rir. A moto é coça já, velho. Olha. Tá, pega, velho. Caramba. Que que é isso, velho? Foi barrigão. Fui retorno. Meu Deus do céu, velho. Caramba, velho do céu. Rapaz, esse aqui tem cavalo, hein? Me fala sobre um pouco esse bull, cara. Que, cara, pelo que eu tô vendo aqui, o negócio tá forte. Ah, é basiquinho, cara. É pra gente brincar um pouquinho aí. Dá medo desse básico, velho. Não, é tranquilinho. O kit padaria vamos injetado só. Tem o intercooler. E o resto é só estética, cara. Não tem nada muito diferente disso, não. Sim, tem uma turbina ponto 50, 8 bits, intercooler. É uma turbina que já é só de segunda, né? Não, pô. Tranquilo, isso é de um jup. É, bubina individual, né? Roda fônica. E só, cara. Não tem mais muita coisa, não. É forjado, né? Miolo forjado. É forjado, não? Mas é cabeçote original. Tudo original. Um quili meio? O resto é só estética. Ah, de primeira dá pra ser um quili meio. Meu Deus do céu. Quanto que ele tá de roda? De roda deu 320, com 2 quilos. Meu Deus do céu, velho. É um mil e nove? É um mil e nove. 320 de roda, 45 quilos de torque. Tá. É bem legal, cara. Meu Deus do céu. O torque é legal. Ficou bem na hora. De resto é só coisa básica, estética, uma suspensãozinha legal, câmbio forjado, embreagem multidisco. Perfeito. Não, tá lindo o carro, velho. Valeu, valeu. Parabéns, Galão, por você também. Não, vocês merecem um troféu, esses carros aqui, velho. Muito lindo mesmo, mano. É difícil, né, cara? A gente vai fazendo devagarinho e a gente consegue chegar e tal. É difícil, né? Lógico, mas... É complicado, não é nada fácil. Mas a gente consegue. Devagarinho vai dando. Porque é muito investimento. No mil e nove deve ter uns 15 contos de motor. Sim, entendeu? E não dá pra fazer tudo de uma vez, né, cara? Exatamente, é pouquinho em pouquinho. O bolso pés, o cara chora e a mulher larga. Então tem que ficar segurando. Pega de família, compra o carro. Então tem que segurar. Não, mas tem a família do lado, meu pai aí, eu e ele montando esse carro. Não, olha, isso que é uma interação boa. É pai e filho, o pai vivendo o filho do sonho e o pai satisfeito em ajudar o filho. Então é incrível isso aí, cara. É um sonho que era dele, passou pra mim e estamos aí até hoje mexendo. Tem mais de 10 anos na família já esse carro. Parabéns, velho. Carro top, top, mano. Obrigado, irmão. Olha, o cara é enjoado, que madeira de vim. Toma, agora gelou mais 10 graus. Gelou mais menos 10 graus a sua água. Os caras vai pegar esfriado agora com o negócio. Bray, eu tomei uma rasteira na grama ali, bichão. Essas gurias ficou tudo dentro da minha cara, velho. É nada, velho. E aí, Curioso? Tudo certo? Você já conhece, né, Netão TV, Bray Produções, Clique 67, Galera MS, estamos juntos fazendo bagunça. Ah, tem uma novidade, o Max veio. O Clique 67 veio. O Max veio, cara. Raridade. Raridade. Por isso. Por isso. Ele tá querendo chover. É raridade. As nuvens já tá tampando o sol aí que vai chover, cara. O Clique 67 apareceu no efeito. É raridade, é coisa rara. Pode clicar que nunca mais você vê. Mas e aí? Aquela novidade ali, aquele... Rapaz, já conversei com o cara, é meu. É seu? Você vai procurar um vídeo pra você. Não, passa. Passa, passa pelo menos. Só chega perto. Beleza. Vamos constar lá. Caraca, né? Olha esses caras, velho. Veio de longe. Veio de longe. O Goiás já é de São Gabriel do Oeste. Rapaz, veio de longe os caras, velho. Carro impecável, mano. São Gabriel do Oeste. Os caras veem de longe. Brabo, brabo. Olha. Paulo, os caras quando cuidam, filho, não tem, velho. Os caras são caprichosos, velho. Olha essa verona dos caras. É que nem eu falo, é que nem eu falo nos vídeos aí. Olha ele 200, velho. Olha ele 200. Que top. Rapaz, o negócio é bonito, hein? Top, velho. Top, hein? Top. Top. Olha o golfeira. Olha o golfeira, fião. Olha o golfeira dos caras. Olha, rapaziada, o polo do meu parça, Denis, velho. Acabou de fortalecer o adesivo nosso também. Carro top, velho. Carro top, mano. Aí, pra quem é de campo grande, fortalece lá. O cara mexe com suspensão também, velho. E o que ele mexe tá aqui, ó. Ó, ele mexeu. Foi feito lá na piscina dele mesmo. Top o negócio, hein? Olha o surf, velho. Coisa linda, olha. Fica perdido aqui. Você não sabe o que grava aqui. Fica perdidão. Eu não posso fazer esse serviço aí. Deixa minha moto aí, né? Não, já que é só o primeiro jeito. Top, hein? Olha o G2zinho, fião. Olha, olha esse aqui. Ó, chamando atenção. Tá até piscando pra mim, ó. Só me ver, já era. E aí, galã? Tranquilo? Top o carro, velho. Top. Parabéns, velho. Olha o interior do carro, velho. Massa, hein? Dá uma pedra, hein? Dá uma pedra pra mim. Tá com essa mochila aqui nesse drone. Vem cá. Drone, fela, não. Ele chegou depois da aventura da moto. Cê é doido, velho. Cê é doido, velho. Ô, eu já encontrei o Max aqui, velho. Já encontrei o Max. Milagre, milagre de acontecer. Milagre de vir, né? Pegando os mais top aqui, hein? Ô, ó. Ó, meu chifre que tá grande aqui. Vai enroscar e já fica sem drone. Cê quer ver como que tava por cima? Vai, filma aí. Mara que dei pra vocês verem aqui da última vez. Ficou tudo espelhado. Olha essa imagem. Velho, gira assim. Olha lá, ó. Vou virar pra lá, ó. Olha aí, rapaziada, pra vocês terem umas ideias, mano. Olha lá, ó. Uau. Onde que é isso aqui? Não, não é. Setor do Dordtard ali. Rapaziada, igual eu falei pra vocês, mano. Cês querem ver imagens aéreas dos eventos, mano. Galera MS, link do canal do cara, desse cara aqui. Top, humilde, gente boa. Comprou os drone na China. Comprou os drone na China, mas é filé. Comprou os drone na China. Demorou? Velho, cês querem ver a imagem aérea do evento? Cola no canal desse cara. Cola no canal. Que, ó, galera MS, ó. Galera MS, pessoal. Tô vendo só o Laga até agora. Olha lá, ó. Olha os carros, ó. Top, velho. Top. E acabando em abateria e estar. Eu não sei o que eu faço mais na minha vida. Olha, esse é 150, velho. Não? Ah, então um foi curado. Tá. Cara, mas esse aqui ficou top. Ficou linda, velho. Ficou linda, velho. Esse aqui é o Chevette ou mais alguma coisa? Pode. Eu falei de ser, né, então? Que que o cara não tem? Que linda. Ô, vê se aparece com o Chevette, cara. Eu falei, mas não pode. Vê se aparece com o Chevette. Eu vi um dia aquele Chevette notório, mas só vi ele dando trabalho lá, com aquelas turbina. Você baixou a camada do meu pai? Pode falar que ele não tem nem, pô. Tá no meu nome lá. Ah, não. Desculpa, desculpa, pô. Desculpa. Não, mas isso acontece. A gente tava lá no evento lá, e ela falou assim, não, esse cara, ele tem altas naves, filhão. Ele baixa mesmo. Essa aqui eu tenho 12 anos. Você tem 12 anos. Ah, pega, velho. Parabéns pelo carro. Ah, é? Eu não podia trazer a carretinha, agora que eu lembrei, ainda bem que você falou. Eu já tava criticando isso aqui. Não, o cara não traz o Chevette, que é. Eu queria trazer a carretinha. E o JET, tá, eu comprei um JET. Comprou também. O cara, não dá, esses caras, não tem limite, velho. Tem que trabalhar pra isso aí mesmo. Tem que trabalhar pra isso aí, exatamente. Rapaziada, você lembra dessa verinha que eu gravei um tempo atrás no canal, que ela tava alta, tudinho, gravei na rua ali. Rapaziada, o cara finalmente teve coragem de abaixar a saveira, velho. Olha aqui, é corajoso. Ficou top, velho. Ficou bonito demais, velho. Ficou bonito demais, velho. Essa verinha com os detalhes únicos, velho. Nossa senhora, velho. Pá, agora... Agora sim tá aparecendo a saveira. Agora sim. Ó a outra, a branquinha aqui. Pô, se eu estiver passando mal, você me fala. Não, velho. Eu fico perdido com esses caras, me deixa louco, velho. Não dá, mano. É fixa? E é na fixa que a manhã é tudo cara, não é ar. Ó. Toma. E o Bruno que fez, né, Bruno? Rapaz, que trabalho, velho. Que trabalho. Rapaz, esses caras é enjoado, velho. Esses caras é muito enjoado, mano. E não tem o que falar, não, velho. Se o próximo puder trazer a caetina, nós vamos trazer o chevette. Eu quero... Ô, por favor, cara. Esse chevette só tá na rede social, e foto, e foto, e... Cara... Você vai dar no autódromo? Vou, vou correr. Por quê? Ah, é só na lista. Tá deu arrancada? Ele é de arrancada. Na última vez que eu vi, ele tava na manobra também. Ó, eu tirei do manobra. É? É demais. Dá muita dó, cara. De buia demais o carro, né? Não, ainda tá acostumado, velho. Seu grudou, é só de filé, até. Galã, igual eu tô falando com outros caras, eu tô falando pros caras que tá baixando dois centímetros. Você baixou quatro agora, com uma adesiva. Lógico. Então, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, logo, logo, o Navata tá soltando parte dois desse vídeo. O evento tá gigante. Tem muitos setores ainda pra gente ir lá. E, mano, a gente gravou só o setor A e o B agora. A gente tem que ir no C, tem que terminar de fazer o B, que é gigante, mano. Como vocês podem ver, é muito grande. Demorou? Então, logo, logo, solta outro vídeo pra vocês aí, da continuação desse evento top, DDR Tour. Demorou? Falou!